Faltando apenas duas semanas para o primeiro turno das eleições municipais, o PT e seus aliados lideram apenas em uma capital. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. A esquerda está em choque com o cenário eleitoral deste ano. Mesmo com toda a perseguição, a direita deve vencer na maioria das cidades do país. Se formos analisarmos os candidatos que são diretamente apoiados por Bolsonaro, a diferença é esmagadora. O clima do PT é de revolta. Eles estão brigando entre si e colocando a culpa no Lula. Segundo alguns figurões do PT, o Lula não está se dedicando às eleições. O sinal de alerta aumentou quando o candidato do PT caiu na capital mais esquerdista do Nordeste. Vamos ver isso melhor, mas logo após o recado que eu tenho para vocês. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Pessoal, o link na descrição. O PT e as coligações das quais ele faz parte não lideram as corridas pelas prefeituras de nenhuma capital do Nordeste, com exceção do Recife. O partido está em segundo lugar para baixo, até mesmo em Teresina, cidade na qual a expectativa era de uma eleição fácil. A situação acende um alerta pelo avanço da direita na região, considerada um porto seguro petista nas últimas eleições e pelo risco de ameaçar a reeleição de Lula em 2026. Vejam que até a única cidade que a esquerda está na frente, o candidato não é do PT. Em Recife, João Campos lidera e ele é do PSB. Para os esquerdistas, o problema foi o Lula não ter criado novas lideranças. Isso atrapalha agora. Mas para mim, não é novidade esses resultados, pois o Bolsonaro venceu na maioria das capitais do Nordeste. O grande problema mesmo foi o interior. O PT está desesperado em perder o seu cinturão, mas eu ainda acho cedo para afirmar isso. Mas isso, sem sombra de dúvida, é uma vitória para a direita. O próximo passo é vencer o Centrão. E muitas capitais do Nordeste têm o PSD na liderança. Carlos Eduardo em Natal, Eduardo Braide em São Luís e no Rio nós temos Eduardo Paes, que também é do PSD. Mas a verdade é que a esquerda está desesperada com essas eleições. Pessoal, muito obrigada. E agora fiquem com o depoimento da minha amiga com maiores benefícios sobre o Regenere. Até a próxima e tchau, tchau. Conversando com uma amiga minha, ela me indicou o Regenere Drops. Ela já está fazendo uso, já tem um tempinho. Eu já estou aqui beirando meus 36 anos, então a gente fica ainda mais atenta com as linhas de expressões, com algumas rugas. E aí, eu conversando com essa minha amiga, ela falou, olha, faz uso do Regenere Drops, porque eu já estava um pouco receosa de fazer aplicação de Botox, aço calorônico. Tem alguns profissionais da minha cidade que os melhoram, gente, eles têm um custo mais elevado e eu tenho um pouquinho de receio de perder a originalidade, de ficar um pouco excessiva. E eu gosto de tudo muito natural. E o Regenere Drops, ele é um suplemento 100% natural. O primeiro benefício que eu percebi do Regenere Drops foi uma hidratação profunda na minha pele. Não só do rosto, mas do corpo todo. Ele também clareia manches, ele traz uniformização da pele, gente. A uniformização que é aquela pele de pêssego que os jovens têm. Então, ele traz isso pra gente de volta. Ele devolve firmeza, elasticidade. É claro que você vai precisar fazer um tratamento de rejuvenescimento por um prazo maior, né? Os primeiros benefícios você consegue ver nas primeiras 12 a 4 semanas. Mas pra que tenha melhores resultados, os especialistas recomendam que a gente faça o uso do Regenere Drops por pelo menos de 3 a 5 meses. Tem pessoas que usam até a longo prazo, né? Porque, como eu digo pras minhas amigas, a gente vai continuar fazendo aniversário. Ano após ano. Então, a gente precisa manter o cuidado. A tecnologia de aplicação americana dele é uma aplicação sublingual muito poderosa. Gente, por quê? Embaixo da nossa língua é super vascularizada. Então, faz com que o composto Regenere Drops entre na nossa corrente sanguínea logo nos primeiros momentos de uso. E faz também com que o composto, quase que na sua integralidade, né? Quase que 100% entre 97 e 98% do composto é absorvido pelo nosso organismo. Porque nada vai se perder no processo digestivo. Não é um comprimido que você vai engolir, ingerir e esperar o processo digestivo, não. Toda absorção já é feita diretamente pela nossa língua. E na composição do Regenere Drops, a gente encontra a vitamina K2, ácido alurônico, retinol, transresveratrol americano, o original. E, gente, a fórmula dele é ultra concentrada. O Regenere Drops, ele tem aprovação da Anvisa. 90 dias de garantia que cobre um período mínimo, né? Recomendado pelos especialistas de tratamento, que são 3 meses. E também tem frete grátis pra todo o Brasil, que é um benefício incontestável, né? Quando eu vejo que tem frete grátis, já quero comprar pra testar. Porque, gente, ninguém aguenta pagar frete nesse tempo.